Oi gente, tudo bom com vocês? Então, pro vídeo de hoje eu testei o app Falou pra aprender inglês e eu vim aqui contar o que eu achei da ferramenta, das funcionalidades se realmente dá pra aprender inglês com ele, se isso tudo funciona Eu acho que definindo o Falou assim, numa frase seria o app pra te ajudar a perder o medo de falar mesmo inglês e não só o inglês também, porque dentro dele você pode aprender mais de 20 idiomas então assim, você pode sair falando francês, espanhol, italiano e assim, você realmente vai conseguir perder aquele medo de iniciar falando mesmo sabe? Porque geralmente a gente quer ir pra gramática a gente quer ir pra um milhão de passos antes de realmente colocar em prática a fala então o Falou já quebra essa barreira inicial aí de dificuldade em falar inglês desse medo de falar inglês ele faz isso com uma proposta muito legal de você começar a falar mesmo e colocar em prática desde a primeira lição então por isso que eu acho que é uma das formas mais rápidas assim, de você realmente conseguir falar inglês eu tô há uma semana testando o app completo e fazendo as lições diárias pra contar pra vocês o que eu achei assim que você entrar no app, você já seleciona o seu nível de inglês e também a quantidade de tempo que você vai estudar por dia eu coloquei pra uma pessoa iniciante porque eu realmente queria testar se dá certo pra começar do zero mesmo minha conclusão foi que sim, você consegue evoluir muito aprendendo inglês sozinho, utilizando o Falou de uma forma mais rápida assim que você abre o app, tem todas as atividades então speaking, palavra por palavra, writing e também tem reading e outros desafios que vão testar o seu conhecimento a proposta dele é você aprender inglês por meio de um intercâmbio de uma imersão dentro do inglês da mesma forma que quando você tá no intercâmbio você vai por exemplo até o aeroporto vai a um restaurante, uma loja de roupa atividades cotidianas assim e essa imersão é extremamente importante pro seu vocabulário pra você não sair aprendendo palavras soltas você vai aprender palavras dentro de contextos dentro de situações vendo a entonação de uma pessoa falar então mesmo que você não saiba todas as palavras que esteja escrito ali você entende por causa do sentido o que se semelha muito a forma que um nativo, por exemplo, aprende e como ele realmente te coloca pra falar inglês? essa era uma grande questão pra mim ele tem uma IA que vai corrigir a sua pronúncia então você não vai precisar, por exemplo, de um professor corrigindo a sua pronúncia e falando o quão certo tá quais palavras você esqueceu de falar enfim, o falou vai fazer tudo isso pra você ali dentro com essa inteligência artificial eu acho que a nossa principal questão é que a gente fica muito nervoso de falar até falar com outra pessoa, às vezes um professor e ali dentro do falou você tem a oportunidade de treinar tudo isso sem julgamento, ele te corrige e você já melhora a sua pronúncia e uma das coisas mais legais que eu achei e que eu não encontrava em outros aplicativos e me irritava muito é que ele pega os seus erros e armazena e transforma em flashcard ou seja, você não esquece das coisas que você errou você tá sempre relembrando da forma certa de falar aquilo então tudo que você tem dificuldade de responder durante as tarefas ele coloca em flashcards pra você e você pode ir revisando e isso entra muito na questão de revisão ativa você consegue relembrar aquele conteúdo e é a forma que você consegue armazenar isso no seu cérebro você não aprende inglês sem o active recall que é essa coisa de relembrar o conteúdo e aí o falou coloca isso, ele vai te relembrar dos seus erros e não tem como aprender inglês se você não tá corrigindo os seus erros não tem como você evoluir se você não faz essa correção então ele te dá a oportunidade de aprender e depois voltar nos seus erros pra realmente se lembrar daquilo e aquilo entrar no seu cérebro então na hora que você vai tá falando você não fica travando com aquela palavrinha que você esqueceu que você não sabe falar porque você revisitou ela e aí dentro dele você consegue realmente aprender na prática e evoluir com o inglês uma coisa que eu falo muito aqui com vocês é a questão da imersão e muita gente que acha que não dá pra fazer isso sozinho ou que é muito caro ou não dá pra sair do zero com essa imersão mas esse é o passo mais importante pra você aprender e de início essa imersão é desconfortável porque você não sabe muito bem o idioma e você tem que usar muito seu cérebro toda a sua energia assim pra conseguir lembrar de uma palavra mas é isso que realmente faz você armazenar a informação e o follow-up permite justamente isso você fazer uma imersão de uma forma prática sozinha usando seu celular sem ter que usar, por exemplo, os métodos tradicionais e sim, o follow te ajuda a aprender um novo idioma e vale muito a pena você testar por aí eu gostei muito dos SF eu também quero saber o que vocês acharam então baixem o follow e me contem nos comentários o que você achou afinal, praticou, falou então foi isso espero que vocês tenham gostado do vídeo não esqueça de deixar o like se inscrever no canal e tchau tchau